Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Desenrulado eu desenrolei, com a bebezinha ela se apaixonou Já tá chamando, querendo replay, tá até me pedindo por favor É que nós dão atenção, falo que elas querem ouvir Pega com pressão, aí não dá pra existir Sentou uma vez, nunca mais esquece, divulga pras amiga, o GH do 7 Sentou uma vez, nunca mais esquece, divulga pras amiga, esse é o bonde do 7 Dico mais 7 é 14, mais 7 é 21, enquanto eu vou te botando, botando, botando Tá no tapão no seu bombom, tá no tapão no seu bombom Falta de atenção, entendeu? Um dia a gente simplesmente muda Não vale a pena sofrer por filha da puta Eu te dei amor, cê nem fez questão Voltei pra minha vida de cachorro Naga, doce, love, choze, tensão do porão pra dar Largo esse vento, doze, escolhe doze pra tu dar Desça, sente a onda que o beco vai dar Ah não, deixa acabar lá na vida Se um dia era madruga, tu não me vê mais Aí, não se iluda comigo, eu não sou um rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje não é com você Se um dia era madruga, tu não me vê mais Aí, não se iluda comigo, eu não sou um rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje, ai, 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 ai Achei que tu não ia vir Mas agora que bom que colou Senta aí, só não pensa de mim O que suas amigas falam Se tu tem vontade, minha baby Sabe onde voltar pra te satisfazer Me aceita uma vez Depois que de novo Sei que traga, mata no lente os perigosos E te imagina, eu não me ame Na Cristela do Sul Vem que o meu pão tá igual minha nave, venenosa Se um dia era madruga, tu não me vê mais Aí, não se ilude comigo, eu não sou um rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje não é com você Se um dia era madruga, tu não me vê mais Aí, não se ilude comigo, eu não sou um rapaz Vai ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje não é com você Tô com umas na mente, outras no meu coração Tem várias que mentem, quem tem pena é pavão Não sofro de amor, só fogo com emoção É tapa na bunda e colchão no chão Problema não é meu, problema é da matemática Eu tô em prática Eu nasci pra fazer história Tô fazendo funk, ela pastica Poste pra esticar Eu tô mudado e cheio de nota Ela se não vale a ver, ela sentou Acabou com a piroca do pai Tem uns dias que ela se apaixonou E eu tô no áudio, a ver tocar no terror Ela liga e manda mensagem O pai é sem massagem que ela já pegou Sim, um dia na madruga, teu nome vê mais E aí, não se ilude comigo, não sou um rapaz Vai me ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje não é com você Sim, um dia na madruga, teu nome vê mais E aí, não se ilude comigo, não sou um rapaz Vai me ouvir falar, vai ouvir dizer Que eu me amarro em transar Mas hoje não é com você E mais ação entre eu e ela Vai aqui no morrão pra te desestressar Tem um tempo que ela anda vindo no barraco E se me trombar com outra é mó esculacho Só não fica puta Amo só sentada, mas não mudo minha postura Suas amigas falam e fingem que não me conhecem Mas na madruga, tá vivo e me ligando sempre Sempre, só não fica puta Amo só sentada, mas não mudo minha postura Suas amigas falam e fingem que não me conhecem Mas na madruga, tá vivo e me ligando sempre Sempre, sempre, sempre Eu não guardo rancor Mas guardei na memória Que você vacilou Vou beber porque chora Vai, chora, mas que dá pouco Eu não te quero Na refeitada de ouro Sai da minha frente com esse amor mentiroso Me fez sofrer, cê vai sofrer Eu tô Sim O dia lá madruga, tu não me vê mais E aí Não se iluda comigo, eu não sou bom rapaz E aí Vai ouvir falar Vai ouvir dizer Que eu me amarro, vai transar Mas hoje não é com você Sim O dia lá madruga, tu não me vê mais E aí Não se iluda comigo, eu não sou bom rapaz E aí Vai ouvir falar Vai ouvir dizer Que eu me amarro, vai transar Mas hoje não é com você Sim O dia lá madruga, tu não me vê mais E aí Não se iluda comigo, eu não sou bom rapaz Não sou Vai ouvir falar Vai ouvir dizer Que eu me amarro, vai transar Mas hoje não é com você Tá ligado? Essa é a Central Funk Tem que respeitar, tem que respeitar É o GM No beat Emplacando mais um Um dia me disseram bem assim Levanta a mão neguinho Onde tu mora Achou que na minha mochila tinha droga Mas eu só carregava livro da escola Eu ainda era pequenininho Mas já era feliz, moleque da hora Final de tarde nós tava jogando bola Eu tava com os cria fazendo rima na hora E a minha esperança era saber se tinha janta De longe ouvi a voz da minha mãe A comida tá pronta Mas vê se não demora Que tem pouca mistura E acabou o gás Era difícil entender Que só tinha Aquilo pra comer E agora O que eu vou fazer? Ir pra loja E começar a vender Droga Mas não deixei isso entrar na minha mente Eu fui fazer meus conscientes Não entrei pra vida errada Eu fui mais um sobrevivente Saí da mira do pente Hoje eu sou inspiração pra molecada E hoje olha nóis aê Agora Tô feliz de ver a senhora Podendo viver a melhora Olha nóis aê Agora Tô feliz de ver a senhora Podendo viver a melhora A coisa é nóis em atividade Prestar atenção Tu tem que ter sagacidade Que o mundo é louco Você tem que ter maldade Tava na feira de brear dificuldade Mas eu sei que o tempo tá difícil Melhor voltar e focar no compromisso Eles falaram Menino e Tomaga isso Mas não parei porque eu não tenho juízo E se um dia o menor se revoltar Cheio de ódio na boca pode informar Sem opção ele vai agarrar o AK Sua mãe falou não te aguento te ver malar De blusa de time Pescoço cheio de joia Puta na garupa carregando minha pistola Ela quer me dar só porque eu tô na moda E a amiga dela saindo no meu metal Tudo passa Só você que não tá vendo Tô carregando Esse ego no talento Deus tá besou Menino sem jaz de pé Vários querendo se aproveitar do seu momento Então vem Me mostra o que você tem Se pé de raça nós é tão bem Em troca nessas cargas Sua visão te agar Botando todas as balas pra frente Ondas fortes e curiosas Jura não me fazer fém O que te atrai Um dia te trai E a maldade sempre vem na mãe E hoje olha nós aí Agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nós aí Agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora E hoje olha nós aí Agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Ah Olha nós aí Olha nós aí Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Ah 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 Diretamente é Stocks Love Fuck Diretamente é Stocks Love Fuck Tá ligado Essa é a central funk Tem que respeitar Tem que respeitar No beat Emplacando Já foi prego na corria Mas hoje foi de mil Quando eu tava lá no osso Foi quem que viu E a noite disse que chorei Mas não me entreguei E tudo que passei Foi permissão do pai Pra dar valo em tudo que eu tenho hoje Lá em 2012 Eu na busca do carvão Sonho era teu viso no onze Andar no close E na quebra fica boyzão Foi difícil entender Compreender Que naquele momento nós não tinha condição Eu preciso aprender Pra poder valer Cada centavo de superação Eu também vim de lá Eu também vim do pouco Tô vivendo em paz Deixa nós sorgar Já não quero mais Sem meu desforço Eu também vim de lá Eu também vim do pouco Tô vivendo em paz Deixa nós sorgar Grana eu quero mais Sem meu desforço Lembra quando eu chorando Em um quarto escuro Lembra essa do passado De lutas e glória Hoje já o caminho não tá obscuro Com persistência alcancei a vitória Os invejoso vai cansar Mas não vai me alcançar E nós tá de navizar Pela adiar Acelerar foi pra riscar Pela solta o puto Aprendendo com o tempo Então avance já Pô morena tu vai dançando Conforme eu papo Quem sabe o dia de amanhã Não possa existir O tempo dessa coisa Boa positividade E hoje os maluqueiros Tarem tudo de sorrir E nós foi lá buscar Buscou de nave por aí Eu vou pela favela Pela minha quebra Nós foi lá buscar Buscou de nave por aí Eu vou pela favela Pela minha quebra Sei que a vitória revela Quem tem Deus no coração Mensageiro das favelas Mão saudade dos irmãos Que pela moeda Do caminho escuro Na selva de pedra Distante do mundo A saudade tá quebrada É o que toma por aqui A lembrança dos parceiros Que varacita aprendi Vida louca O monte não quer ver o menos sorrir Há milhares longe Nós não pode desistir Gigante Bem distante Nos falante Nós ecoar nas favelas Vivi, chorei, sorri, caminhei, becos e vielas Viu o GM tocar nos quatro cantos Da minha quebra Gigante Bem distante Nos falante Nós ecoar nas favelas Vivi, chorei, sorri, caminhei, becos e vielas Viu o GM tocar na favela Viu nós na lutanda na lama Não tinha fama Mas a vontade aqui nunca faltou Muito suor e pouca grana Quem busca alcança Sonhando alto Hoje nós chegou Vou viver pra realizar aquilo que eu busquei Nós maloqueiro vivendo em outro nível Um dia me julgaram Mas quem diria cheguei Fácil não foi Mas nunca é impossível Sobrevivente da tribeira Entre pingos e goteira No palácio de madeira Meu colchão no chão Hoje pra andar tem na beira Agenda cheia Sexta-feira Nós leva de aprendizagem Dessa reflexão Entre mil tretas e mil truta Nós vai na luta Parra invejoso Eu sei que é um tiro Nós manda Na escura Hoje tá lua Vai me passar roncando um desportivo O GM O GM É o GM No beat Emplacando mais um Tá ligado Essa é a central funk Tem que respeitar Tem que respeitar Imaturidade Foi a palavra-chave Para essa nossa discussão Verdades, mentiras, maldades Malditas mensagens Que me fez eu me jogar nesse mundo Eu tô sozinho Nesse pedaço de mau caminho Que fez eu me apaixonar por ela E lá na favela Perdi o respeito Nunca vi uma louca desse jeito Não vou aceitar A sua desculpa Tapa na minha cara Sua filha da puta Te amo em casa Te odeio na rua Casado de ti Solteiro pela madrinha Não vou aceitar A sua desculpa Tapa na sua cara Tapa na sua bunda Te amo em casa Te odeio na rua Casado de ti Solteiro pela madrinha E aí chave Que maluqueiro Eu tô a bicicleta Tava dado no trabalho pra caralho Eu era todo no beat Eu era todo no beat Imaturidade Foi a palavra-chave Para essa nossa discussão Verdades, mentiras, maldades, malditas, mensagens que me fez eu me jogar nesse mundo Eu tô sozinho Nesse pedaço de mau caminho Que fez eu me apaixonar por ela E lá na favela Perdi o respeito Nunca vi uma louca desse jeito Não vou aceitar Não vou aceitar A sua desculpa Tapa na minha cara Sua filha da... Te amo em casa Te odeio na rua Casado de ti Solteiro pela madrinha Não vou aceitar A sua desculpa Tapa na sua cara Tapa na sua bunda Te amo em casa Te odeio na rua Casado de ti Solteiro pela madrinha Pessa que me engana Mas eu sei sua fama no meio da banca Todo mundo te conhece, mas não sabe não Tu é mó malanda, perde a postura de santa Não se acanhe, no final das contas me pede Se você me chamar, eu não vou negar É só tu deixar no sinal Não pode explanar E se for postar, vai ser só nos melhores amigos É que eu não me esqueço da sua sentada no QG do maloqueiro Ver você que cana e eu puxando o seu cabelo Ver eu te empurrando e sua perna tremendo É que eu não me esqueço da sua sentada no QG do maloqueiro Ver você que cana e eu puxando o seu cabelo Ver eu te empurrando e sua perna tremendo Disse eu não me esqueço Pensa que me engana, mas eu sei sua fama no meio da banca Todo mundo te conhece, mas não sabe não Tu é mó malanda, perde a postura de santa Não se acanhe, no final das contas me pede Se você me chamar, eu não vou negar É só tu deixar no senão Não pode explanar E se for postar, vai ser só nos melhores É que eu não me esqueço Da sua sentada no QG do maloqueiro Ver você que cane e eu puxando o seu cabelo Ver eu te empurrando e sua perna tremendo Disse eu não me esqueço É que eu não me esqueço Da sua sentada no QG do maloqueiro Ver você que cane e eu puxando o seu cabelo Ver eu te empurrando e sua perna tremendo Disse eu não me esqueço Pra que esperar? Chamei pra clarestina, Anitta e Daniele Lobinha safada, vem sentar no sigilo O GG eu sou a miserável e hoje acabo contigo Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo E eu imaginando elas acabando com mim Ela vem daquele jeito, querendo confiar Ela tá tipo picapai e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Eu vou sentar, vai rebolar e fazer Eu vou sentar, vou rebolar e vou sentar, vou rebolar O avançado favorito É o mano dos meus Eu vou sentar, vou rebolar e vou sentar Eu vou sentar, vou rebolar e vou sentar O QA Nega esta feira rotineira A noite promete Chamei pra clarestina, Anitta e Daniele Lobinha safada, vem sentar no sigilo O GG eu sou a miserável e hoje acabo contigo Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Tu tá ligado que tu é do CIS a cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo cumprir Ela tá tipo picapá e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar e fazer E fazer, e fazer Tu faz e fazer Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar e fazer E fazer, e fazer Eu vou tentar, vou rebolar, eu vou tentar, vou rebolar Tu vai tentar, vai rebolar, tu vai tentar, vai rebolar Eu vou tentar, vou rebolar, eu vou tentar, vou rebolar Pega! Bota, bota, bota pra eu vencer O avançado favorito Que é o mano do G Tá ligado? Essa é a cintra funk Tem que respeitar, tem que respeitar Versão Brasileira Brasil Pega! DJ Aladim Bandido, ginga e balança Elas que mexem comigo Na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança Bandido, ginga e balança Elas que mexem comigo Na intenção de ir pra cá Elas quer colar com nós Que tá com o bolso forrado Todo dia é uma conquista Tem Porsche, BMW Sábado não é por aí Riviera, tô virado Essa vida é uma loucura Mas quem disse que eu lá Balneário, Camboriú Jete na carretinha, desfila Miami Blue Sete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um Da leste, mandou pro recalque Vai domar no Camisa de time, ouro no pescoço Dinheiro no bolso, sei que tô chavão Sexta é dia de corta cabelo Comprate caro e lava na vão Se é praia de água doce Brasília ou Porto Alegre Na marina, pega a lancha Não posso esquecer do gel Bandido não dança, dança Bandido, ginga e balança Elas que mexem comigo Na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança Bandido, ginga e balança Elas que mexem comigo Na intenção de ir pra cá Nossa amiga, acabei de ver o pai Viu o Gabi passando de moto Ai, acha que eu tô apaixonada Diretamente é Restante Lovefuck Caliado, essa é a central funk Tem que respeitar, tem que respeitar É o GM do beat E pra cá não mais um É o GM do beat E pra cá não mais um Ô, liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que escoram Daqui debaixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 0, 20 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 0,44, laranjeira, porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já não sei Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom P&E Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Você sabe correr a hora, vendo a noite virar dia Nós tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Nós foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível Hoje nós toca as carenadas Hoje nós toca as carenadas Sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a máfia Pra não passar O medo segue os sonhos Então só acredita Na frente se opõem Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha, furando a bolota Picada, maloca Não quer sair de cima Abraça de Dom Perrier Vai, por favor, deixa nós viver Muitos querem ver desaparecer Faz o brinde que nós venceu Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tem a roupa escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida, mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Nós só tiver em Deus, meu truta Um brinde pra nossa vitória Só nessa vida a porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Para os shows lotado A gente entupida Nós tem que embaçado Travando a mídia Negoções Não tô pra negócio Um milhão é muito pouco Pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo Que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho Pra deixar os melhores Playboy Lembre da nossa infância Difícil e muito sofrida Eu com a veinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia Vi um amigo muito jovem No caixão do erro Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abri o pé de Dom P&E Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma parte a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança O desejo delas O terror deles Aí bololô Tô com seu filho aqui em O Coutinho É sempre assim Posso até sair sozinho Mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando Das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lança carro Noi ronca de helicóptero Pois quis conhecer as altura E nas alturas eu te soco Desce e bola pra nois Choque em câmera lenta Tira foto faz story com os bandido Que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda noi comprou Por isso que ela se abre Me chama de amor Meu coração não é gelado Meu coração é blindado Porque gelo derrete O meu tá trancafiado As sete aves Sete piranhas Sete mares Casei com a putaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro Nato Baby atura o zúco Tubarão roncando Com as frose do onifã Nois come meme Sobe o vouch Do sua arroba no instagram Ei da revoada Nas madrugada paulista Terro de olho Gorda de estrado de periquita Paribaba e os quarenta ladrão Melhor do Brasil Bem vinda a bebê Ta com a tropa Do arrancadil SPBH Porto Alegre O Rio Nós vai mandar te buscar Na limousine Do tio Phil Tacando uma chanada Abusada Começa a ganta do fogo bombom Ela sabe que não vale nada Mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que ta com o rian E o pai vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa Nós faz o piques Ou passa no cartão Casa e caputaria Não abandono nunca Adora a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe atura ou surta Casa e caputaria Não abandono nunca Adora a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe atura ou surta SP Início em Paiva Indo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa Atinge o sucesso nacional Na rádio de todo o país E aí Paiva Agora cê conheceu A verdadeira Revoada né? Hehehehe Calma aí que tem um parceiro Querendo encontrar Calma aí que já tem no telefone E aí Tubarão Cadê a Revoada? Diretamente é Restante Lafac Restante Lafac Restante Lafac É o Coutinho Então pega a visão Ta ligado? Essa é a Sintravanque Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Salve Por que todo é o bicho Do DJ Feijão Renas manda de coração Não tive medo Fui pra luta Eu mudei Batalha eu conquistei Organizei o meu espaço Pode ser difícil Mas sempre tentei Eu nunca desanimei Só que não foi fracasso Sempre atento com o falso amigo E agora os inimigos Sempre tão me aplaudindo Virão que o tempo voou E que a mente tá mudada E que foi versificando E o moleque evoluindo Glória pra todos que seguem Eu bem a maldade odiando E o meu corpo tá blindado Protegido eu tô tatuado Meu corpo e as passagens dessa vida Hoje eu vou deixar o legado E ficou de espelho As críticas e conselhos Sentimento de vitória Por apenas ter tentado E desse jeito Obtive respeito Aumentando meu conceito Sempre fui abençoado Vai moleque Corre não desiste Ta chegando a hora De tu esquecer da tristeza Corre moleque Vai então Persiste Sei que a mente é fértil Pra quem age na pureza Foco no vento E o torpedo tá touchando bravo Zoológico no meu bolso E o cartão habilitado Tô pronto pro soco E os pipoco já foi dado Nível A de pesadão Fala tu meu aliado Foco no vento E o torpedo tá touchando bravo Zoológico no bolso E o cartão habilitado Tô pronto pro soco E os pipoco já foi dado Nível A de pesadão Fala tu meu aliado Vários vai querer Te julgar Te apontar Cobiçar Falar mal do que você tem Ae Pops vai querer Te ajudar Se parar pra contar Analisar Não vai ter ninguém Mas na hora que o sangue pinga e a água seca Cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara o chama na canela Cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo Só um psicico louco Maquina do lado morro cheio de disposição E eu ver Uns cupo pagar de louco Se eu tromar no papo é soco por causa daquele jeitão Visendo alta cilindrada Saída quebrada Prometo só voltar com o cifrão Peguei as manhã na parada Contei minha bagaça Voltei com as danadas e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo, paz é povinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço, vê se acompanha o ritmo e pega a visão Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro, terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro, terror do Zé Pequeiro Sei que minhas palavras eu tiro na mente dos fraudes e a melhoria é Deus sempre que me inspira Sei que a maldade é com o tempo que se ganha e o diabo quer trazer pra acabar com a minha vida Mil motivos pra comemorar, na daninha de água cristalina depois do choro cair Sei que é difícil de evitar, meu bilho e minha prosperidade com os drag por aí Bala de recog não atingi que eu tô blindado, sempre municiado e focado no progresso Pela contramão vejo vários bicos pousados, querendo gorar e fraquejar o meu sucesso Tomo de tudo que tem por oferecer, e quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha, viver do que sonhou me lutou na caldela Tomo de tudo que tem por oferecer, e quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha, viver do que sonhou me lutou na caldela Puro igual água cristalina, nós é abençoado e aqui é Jesus que guia Me dá direção pra omitir minhas conquistas Livrar da maldição e me dar mudança de vida Fui na contramão pensando só na melhoria Muitos morreram em pau e essa vida tira a vida Tu entrega sua alma pro diabo, ele te dá uma fase passageira Onde você tem tudo e no final fica sem nada Sou a sua mãe na fila da primita, com a sacola pesada Cadê aquela mina que dizia que te amava? Mandou no outro, te tá vivendo a revoada Virei MC, muitos no começo achavam engraçado Motivo às vezes de piada na boca dos recalcado Agora segura que nós é os mais ambicionado Que rouba coração dentro do over lacrado Ouvindo o Eico com a minha gata Fim 27, um Snoop Dogg Eu passei chutado, ontem na quebrada Tiazinha que gorava não entende que eu tô forte Ah, quer me protege não dorme Ah, Deus é Deus, Senhor Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro Padrão Fifa Brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro Padrão Fifa Brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Salve, por que todo é o bicho do DJ Feijão E nós manda as de coração DJ Glennon Diretamente DJ Glennon Salve, por que todo é o bicho do DJ Feijão Santana, you ain't crazy 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 Santana, you ain't crazy